Lombada a 200 metros, que leva a lombada a 100 metros. Pronto, achou a lombadinha. Vou esfraquear essas luzes aí. Igual lá com a iluminação do cruzeiro de laje, mais outro aqui. Fraquei isso tudo. Ainda bem que isso aqui é decente, gostoso de passar. Aí vale a pena. Outro radar lá. Mas essa piaçu cu das almas, é cu das almas que eu quero ir. É mais que você tá gravando bem aí. Salvador, via Ferrobolte, é 23 km. Perneira lá, atrás. É porque aqui é da perto de Salvador, né? Deve-se levar a lença, então de lá vem pra cá. Ao invés de não passar nessa estrada, você passa por lá. Aí, mostra aí. É bom quando mostra. Tem mais, será? Uma cidade grande. Igual na serra lá. Serra Vitória, Espírito Santo. Serra Vitória, Espírito Santo. Eu não vou gravar a noite não. Aí eu fico olhando o pessoal e filme, fica bom, rapaz. Só a nave cinja. A nave cinja é fera pra filmar a noite. Só que, eu trouxe ela. A emergência. Só que o microfone dela tá... Eu guardei. Microfone caseiro. E dá pra falar legal, ó. Dura cidade dessa. Amanhã eu vou dar um jeito. Se ele for pegando a noite, não tem como. Que bonito que ele é azul lá. É o que será? É motel? É empresa? Pois é. Na cidade que você não conhece, só vai devagar, certinho. Igual ali que eu fiz, ó. O carro tá com pressa. Eles moram e sabem onde estão os radais, onde estão os que elas moram. A gente não sabe. Tá jogando pro canto. Pessoal, 5,86. É em Barcelona comum. Tá bonito, né? A luz azul, igual no meu pai deu. Azul, blue, hein? Ah, é o viaduto. Motel. As suspensões lá em cima, lá. No viaduto. Bonito, cara. É, acho que por aqui acabou, hein? Um abração, santo Deus do Jesus. Até breve. Um abração do Cacuxaba 55. Tem mais pra lá? Que eu vou dar. Deslugadinha. Ilha de Itaparica. É lá que pega ferro pontinho. Veja aí direto aqui, ó. Cor das Almas. Feira de Santana. É pra lá que nós vai. Quebra-mola. Aqui, cadê quebra-mola que eu não tô vendo? Não tô vendo aqui, ó. Não tô vendo nada aqui, ó. Na pista. Viu? Fiquei direto. Agora lascou-se. Claro. Da Itaparica. Tá certo. Tá certo. Tá certo, ó. Versículo. Limite do município. Limite do município. Construção do... Almeida, Santo Antônio de Jesus. Agora, daqui a pouco nós volto. Sai daí não, hein? Vai lá tomar água. Tomar um cafezinho. Daqui a pouco nós volto. Tá bom?